Música Senhoras e senhores, hoje eu vou logo adiantando pra vocês que esse vídeo eu tô lendo Acordei com alergia, posso fazer nada, mas não para E no vídeo de hoje eu vou fazer um dos vídeos mais... Que mentira, que mentira, descarada, ninguém é filho não Um dos vídeos que vocês mais gostam é quando eu tô um monte louca E finge que eu sou essas celebidades imitando os vídeos da Vogue Muita gente pediu pra fazer eu me arrumando para o Met Gala Daqui a uns 3 anos, vocês vão novelar A gente já tem que ensaiar, né? No vídeo de hoje é pra isso Vamos ensaiar minha maquiagem do Met Gala E um detalhe, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer Eu vim despreparadíssima, como vocês já sabem como é que a banda toca nesse canal E como eu não vou copiar de ninguém, que aqui a gente não copia, que é inovação A ideia vai vir do meu... Vou ver o que a gente ia fazendo Eu quero fazer uma maquiagem bem rosa, porque é roupa que eu vou pro Met Gala Fake Met Gala Eu quero ir com roupa bem puff, bem preta Vale frisar que eu não sei me maquiar É realmente, assim, quando eu falo que eu não sei me maquiar É porque eu não sei, mas a gente reclama Você não sabe o que você tá fazendo Eu não sei mesmo, não Primeiro a gente vai moisturizar minha fuça Enquanto isso seca, a gente vai tirar o meu cabelo Às vezes eu penso, não tem como ficar mais feia Daí eu tiro o cabelo da cara Que dragão é esse? O que eu tava falando? Eu já tinha esquecido Eu tô pensando em não fazer o meu gatinho Oh my god Agora eu tô louca Olhando pra baixo, o que é que eu gostei? Toda minha maquiagem, eu tô começando pela sobrancelha É isso aí O Megala do ano passado Era, esqueci o nome Tava na ponta da língua, mas eu esqueci Tudo bem, tem problema não Vocês já sabem que tem um déficit Mas é pra extravagância E é esse mesmo mastigala que a gente vai Maiar Se não for esse, nem me chamem Pior que eu sou super discreta Ai, boca Eu escolhi o dia certo pra gravar esse vídeo Marfé que eu... Não, que marfé? Você é gata de qualquer jeito, bebê E olha que eu preciso estar bonitinha Porque tem um monte de coisa pra fazer hoje Então se eu tiver que parecer um bicho Eu vou fazer as coisas parecendo um bicho Aí a gente só dá um... Não tô gravando esse vídeo porque eu estou... Ah, a Catarina não tem conteúdo Não é isso Porque muita gente pediu pra eu gravar uma maquiagem da Vogue De novo Eu vou usar esse corretivo aqui Que o meu... O meu da Tarte acabou Todo mundo sabe como aquele corretivo é meu xodó E eu vou corrigir minha sobrancelha Que nem os maquiadores profissionais fazem Uma dica pra vocês que estão em casa A Catarina foi linda uma dica de maquiagem Que indica Façam as sobrancelhas de vocês E depois... Eu não sou guru em nada Se vocês quiserem que eu vou... Eu já sou E aí eu sempre quinto meu olho com corretivo Rapaz, se vocês copiarem essa maquiagem Eu vou ficar tão feliz Tá vendo como a gente já dá um A de não tão doente? Doente eu falo que eu acordei com alergia, tá? Pra mim é que eu não esteja doente, tá amor? A gente vai dar um... Vocês gostam? Eu acho que vocês gostam Porque vocês falaram pra fazer Mas eu não vejo a graça de meus vídeos fazendo maquiagem Eu tenho muito olheira Por ser genético E por que eu não dou mesmo? Isso não afeta meu humor não Eu sou uma florzinha Tô assustida na minha vida E daí quando a gente vai passar corretivo A gente sempre... A gente, eu falo com vocês também Que vocês vão me estar na maquiagem, que eu sei Vocês vão botar nesse cantinho E em cima Pra gente dar um Maquiagem de fada Ai, deixa eu falar um negócio O Twitter parou de me odiar Iê, iê, iê Eu me sinto tão aberta Que eu sei que eu posso falar o que eu quiser Com vocês mesmo no meu lugar Mas em outras plataformas Rapaz Ninguém tem pena não Quando você for namorar alguém Você primeiro tem que ver A pessoa sem maquiagem E depois Você bota uma... Ó, como fica outra coisa Que coisa linda você, viu? Eu sei Como a gente vai pro Met Gala A gente tem que passar corretivo em tudo Porque vão ter muitos paparazzi Tirando foto da... Da ídola de vocês que estão vendo E agora eu vou pegar minha beauty blender Como vocês já sabem E aí a gente só vai tapping No corretivo Eu não passo base Eu não gosto de base Mas eu já moisturizei meu rosto Então não vai ficar muito seco Comentem aqui embaixo Vocês acham que eu deveria ficar morena Ou eu pico tinta loura e platina loura Essa merda Comentem aqui embaixo Não vou pintar de tacu ou não Que eu sou medrosa Mas ou é loura ou é natural Já tá tudo bonitinho Pronto E agora a gente vai passar Um pozinho Toda vez eu cheiro E é graça A graça que eu faço E eu passo bastante Under meu olho Enquanto esse pó seca Parece açúcar de confeiteiro Rapidão Antes do olho A gente vai passar O contorno A gente vai contornar Aqui em cima E a gente vai em cima Porque a gente quer Nosso rosto levantado E Tá vendo? Na jawline Eu já tenho um pouquinho Eu acho Talvez seja ilusão de ótica Mas eu gosto como ela fica mais pontua Ai, tô muito blogueira Cheat Outra coisa que eu fico perda a vida Quando me chamam de blogueirinha Pessoal aqui na universidade Blogueirinha até o cu Sou empreendedora Como assim? Ai, tô gostando Como vão ter milhões de câmeras A gente precisa deixar Tudo muito bem Muito bem bonito Afinando Do rosto de traquinas Não tô dizendo que é feio não Eu sei que eu sou maravilhosa Não precisa nem falar Agora Vamos pra parte Que eu não faço a menor ideia Do que eu vou fazer Eu olho como eu quero uma coisa rosa Eu vou usar Essas duas palhetas Da Tarka Eu estou rezando Pra minha mão Não assistir esse vídeo Mas já tá brigada comigo Que eu venho roubando a roupa dela E Janine Vê que eu estou roubando A palheta de maquiagem dela Ai, ai Semana que vem Nem visto tem Vou usar Esse tomzinho rosa Pequenininho Pra ser a base Precisa de uma base, né? Quando a gente tá usando Não sei Não sou maquiadora profissional Me falaram James Charles Eu liguei pra mim Antes de fazer esse vídeo Eu falei assim James, querido Flo pediu as dicas, né? Que eu não sou besta Ai ele falou Pra eu usar o meu dedo Do que o pincel Que eu quero uma maquiagem Bem glow Ter o contraste Com o meu vestido preto Eu acho bom que Fala um monte de merda E vocês concordam Com as minhas passinhas Tá certa, Cátia Vou passar o tom mais forte de rosa Catarina Essa é a maquiagem Mais feia que eu vi na vida Caguei Caguei pra vocês Se comentarem o beijo Vocês já sabem Que agora a Catarina Tá lá Minha TPM não acaba Se Katy Perry Chegar lá achando Que a bola colocada é preta Eu vou falar assim Honey, Lady Gaga Chega lá pra fazer Aquele show dela Tirar a concentração Dos fotógrafos De muá Então a gente precisa Chamar atenção bem Eu não sei se tá ficando lindo Ou se eu tô parecendo Uma palhaça Porque pra mim O se eu tô fazendo É porque tá lindo Tô muito leonina Esses dias que fazem Eu gosto sempre Que vocês aprendam Alguma coisa no meu canal E o que vocês aprenderam É a não fazer Uma maquiagem assim Tá uma merda Realmente Não vai fazer o que Ninguém é perfeito Sou, mas Pessoas perfeitas Também é Eu só vou corrigir Com corativo É, vamos corrigir Essa é uma ideia boa Eu queria que ficasse Tipo uma wing Sabe, like Um gatinho de sombra Ah, gente Tem uma coisinha fofa A gente vai pegar Um fluffy brush Tirar o excesso Do meu pó Tem uns que botam na cara Tem uns que cheiram Eu sempre apeito Botar meu pó na cara Agora a gente vai pro gatinho Eu mentir Eu falei pra vocês Que não ia ter gatinho Mas vai Fazer o que? Sabe o que eu vou fazer Na verdade? Esquece gatinho agora A gente vai passar sombra Embaixo do meu olho Bro, namorado Tá parecendo um guaxininho Que miséria Mas é uma galo, né? Tipo assim Tem que ser coisa malucona Diferente Desse evento que eu vou Agora vamos sucar o gatinho Para agora, Catarina Hoje não é meu dia Pra ser maquiagem Essa é a maquiagem mais feia Que eu já fiz a minha vida inteira Caguei Vamos suprar assim Não, não tá feio não Parem com isso Só pra galera não perceber muito Que eu fui medo no gatinho Oh yeah Oh yeah Dica Só passem rima no cantinho Se vocês fizerem gatinho Vou corrigir aqui embaixo Vocês estão entendendo a vibe Que eu queria chegar, né galera? O blush Vou usar esse daqui da Dior Esse é o tom dele Ok Boca My lips Vou deixar minha boca bem maior Um truque Que é quando você passa corretivo Para sumir o formato dela Para eu conseguir fazer o formato que eu quero Eu não sei se esse é o nome Mas eu gosto de estilo boca de arco Iluminador Cara, coisa bem iluminada Para a Dua Lipa chegar Na limousine dela E já fica cega com o brilho da minha fuça Eu não estou sabendo identificar Se tá linda ou se é uma merda Então por favor Me ajudem Vou mostrar pra vocês mais uma vez Que não tá tão feio Tá vendo? Né? Porque não respondam Espero muito que vocês tenham gostado Porque eu detestei Eu ia falar um dia Mas eu não vou poder Depois de bandido